Acorda, vascaíno! Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Como sempre, vim aqui compartilhar uma diquinha incrível com vocês, que é sobre o aplicativo 365 Scores, que reúne as notícias do seu time do coração, resultados em tempo real, tabelas sempre muito atualizadas, escalações das partidas, e não só do seu time do coração, mas de todas as equipes das melhores ligas do mundo. Se você não conhece, estou te falando, vai atrás, baixe o 365 Scores e aproveite. Vamos começar essa corda. Em primeiro lugar, gente, ignorem aí o cobertor todo amassado, é porque nesse Rio de Janeiro está um frio, que para mim é de 12 graus, e aí eu passei o dia inteiro enrolada na coberta, e agora, desculpa, está desarrumado ali, mas aqui é coisa de amigo, intimidade, então vocês são tudo de casa, está tudo certo. Mas, né, vamos começar falando sobre o Werley. Nosso suposto zagueiro Werley entrou com um pedido na justiça de rescisão indireta com o Vasco da Gama, cobrando uma dívida de mais de 8 milhões de reais, que aí entra cinco meses de salário não pago e cinco meses de FGTS, e mais, talvez, férias, não lembro direito agora. Mas assim, gente, é aquela situação que... Aí o torcedor, alguns, não todos, mas alguns, resolvem criticar o jogador por botar o Vasco na justiça, ao invés de criticar o Vasco que não pagou o que é de direito do seu funcionário, né, do seu atleta. O atleta do Vasco é funcionário do Vasco e merece receber o que tem direito, né. Ele foi contratado alegando salário, é o trabalho dele, é o tempo dele, é o esforço dele, e aí ele tem, né, todo o direito do mundo de receber em dia, assim como tem todo o direito do mundo de cobrar essa dívida porque não recebeu, né, tá errado. Então assim, não façam malabarismos para tentar colocar o Werley como vilão nessa situação, porque o vilão é o Vasco que fez o contrato ruim com o Werley, é o Vasco que pagava 200 mil de salário para o Werley, né, aí é o Vasco que não pagou o salário do Werley e agora está aí na justiça. Acho que a rescisão é a melhor opção, né, até falei no acordo de ontem que queria que o Vasco rescindisse com o Werley também, uma pena que talvez tenha que ser feito através da justiça, porque, né, o Vasco está sempre na justiça, mas o jogador tem o direito e talvez se não cobrasse agora, fosse cobrar lá na frente, mesmo que houvesse uma rescisão amigável direta, né. Então, por mais que eu não goste do Werley e que queira bem longe do meu Vasco, eu não estou em lugar de julgar, né, a cobrança dele e de colocar o Vasco na justiça, porque é o Vasco que provoca isso, tá, galera? E aí, falando, né, em negócios, negociações, o Vasco está negociando com o Brasil de Pelotas o empréstimo de nosso Lucas Santos, porque o salário ficaria dividido meio a meio, né, então 50% o Vasco paga, 50% o Brasil de Pelotas paga, mas eu não acho bom negócio, né, o Lucas Santos já foi emprestado antes, né, quando foi para a Rússia, então seria emprestado pela segunda vez, o problema não é ser emprestado pela segunda vez, tem jogador que precisa mesmo, né, dessa rodagem, às vezes ser emprestado para um time de Série C, Série B, alguma coisa assim, que o Vasco agora está na Série C, né, mas na Série C, socorro! Na Série B. Mas eu acho que seria mais jogo se conseguissem vender o Lucas Santos, né, que vem treinando em separado junto com o Erley e o Marcos Júnior, e assim, gente, eu acho que não é bom negócio, não, eu não acho que seja bom para o Vasco, porque vai continuar, mesmo que pagando metade, vai continuar tendo um gasto ali com o Lucas Santos, que o Brasil de Pelotas pode não decidir comprar o Lucas Santos caso tenha, né, a opção de compra no final do empréstimo, e é complicado, mas se é o que tem por agora, obviamente que já pagar metade do salário ao invés de pagar 100% já alivia, né, já é melhor para o Vasco, e talvez para estar sendo negociado dessa forma, talvez realmente eles não tenham, com certeza não têm propostas pelo Lucas, ou talvez saibam que não vai aparecer, né, porque o Lucas Santos, infelizmente, também demonstrou um futebol, né, muito prejudicado, o que é uma pena, porque o menino tem potencial, eu defendia muito ele, mas, né, as atuações foram realmente pavorosas, e ele já é mais velho, lembrando disso, tá, ele não tem a idade, então, de Thales, enfim, óbvio que ainda tem tempo para evoluir, mas é aquela coisa que eu falei no Acorda de Ontem também, às vezes a relação fica desgastada demais, o Lucas já ficou chateado, né, com a situação da Rússia, já teve uma tretinha lá, e depois é mais uma aqui, mais uma ali, daquelas pequenininhas que fica de picuinha, indiretinha em rede social, e aí, né, a relação desgasta, então talvez não haja clima realmente para ele desenvolver o futebol dele no Vasco, então que isso se siga emprestado, e aí depois o Brasil de Pelotas, se quiser, pode comprar, se não quiser comprar, pode renovar o empréstimo, e depois a gente resolve, a gente pensa, mas é bom que ele esteja, né, longe, que esteja realmente fora dos planos como está, e pelo menos pagando meio a meio o salário, né, cada time pagando metade, já abre um espacinho na folha do Vasco, e não tão grande, mas é uma economia, né, não deixa de ser. E aí, a última aqui, é que, gente, eu estou olhando aqui, que agora eu tenho que fazer uma transcrição, para não falar errado, né, que é o Alexandre Pássaro, falando sobre a saída de Tales Magno, que falou, por dois meses negociamos diretamente, e estamos satisfeitos com o resultado. Pássaro, nós também estamos satisfeitos com o resultado, viu? Não imaginava uma proposta pelo Tales que viesse a esse valor, achava que viria uma proposta, e que a gente teria que aceitar qualquer proposta que viesse para vender, mas, nesse, assim, da forma que foi feito, foi maravilhoso para o Vasco, né, podendo chegar a 63 milhões, se o Tales bater as metas dele, dele lá no New York City, então, achei incrível, também estamos muito satisfeitos com o resultado. Essa semana, teve essa notícia ruim do Erle estar colocando o Vasco na Justiça, mas a grande maioria das notícias foram boas, né, a gente vê aí uma movimentação, saídas que a gente pediu, investimentos que a gente pediu, então, tomara que siga assim, né, inclusive, temos que aguardar para ver qual será o desfecho dessa situação do Erle, porque a Justiça deu 48 horas para o Vasco se posicionar, e aí, com isso, né, a Justiça tomar aí a sua decisão, mas, infelizmente, ele está certíssimo, e o Vasco tem que pagar o que deve, né, então, não tem muito o que fazer, realmente. Mas, galera, é isso, agora aqueles pedidinhos de sempre, por favorzinho, dê seu joinha, que é muito importante, ajuda demais a gente, porque é assim que o YouTube recomenda esse vídeo aqui para outras pessoas, ative o sininho para receber notificação sempre que a gente postar por aqui, se inscreva aqui no canal, e aí, né, sempre esteja ligadinho na gente, porque nós estamos sempre ligadinhos em vocês também. Um beijo grande, e até a próxima!